E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa E pra variar, gente, tem muito livro aqui Dá até pra ver um pouco, porque como eu tô filmando com o celular, a lente, ela é mais ampla Então ela pega uma parte do escritório que não era pra pegar, porque daí fica aparecendo um monte de bagunça E não era, né, pra aparecer Mas enfim, eu contei, acho que 28 ou 29 caixas Porque desde a última vez que eu abri, esse troço se acumulou aqui Ah, tem umas compras também, tá? Dessa vez eu fiz umas compras porque teve agora a Book Friday, né, da Amazon Inclusive foi muito boa, muito obrigado pra todo mundo que usou o link do canal Que entrou lá no nosso canal do Telegram Foi muito bom, a gente bateu o nosso recorde na quantidade de produtos vendidos da última Book Friday do ano passado Pra essa, assim, em muito, assim, sei lá, uns 30% a mais do que a gente vendeu na Book Friday do ano passado Então muito obrigado, continue, por favor, comprando com o link do canal Deixa salvo aí nos favoritos ou entra lá no nosso canal do Telegram Deixa as notificações ativadas porque a gente ajuda muito, 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 tá? Bom, como esse vídeo vai ser muito longo porque tem um monte de caixa pra abrir Eu já vou começar logo Antes, por favor, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais Dá um like nesse vídeo que ajuda muito o YouTube a entregar Por favor, assista quando o vídeo sai Normalmente, às segundas e quintas, às 18 Mas essa semana que tem feriado Esse vídeo aqui, se é o vídeo que tá saindo no dia certo Que eu tenho que sempre ficar projetando na minha cabeça Vai sair um dia antes porque quinta e feriado não deve sair na quarta Bom, vou começar então com as minhas compras Eu acho que foram só essas duas caixas aqui Eu comprei uns e-books também na promoção Até porque eu, como eu já falei mil vezes, eu prefiro comprar e-book Porque normalmente e-book é o que eu leio Então, né? Pra quê? E como eu já ganho muito livro físico Eu sempre fico naquela coisa de, cara, já vai encher a casa de qualquer jeito Com um monte de livro físico Então eu prefiro comprar e-book mesmo Mas esses aqui, eu nem lembro porque eu comprei Eu não lembro nem quais eu comprei A gente vai descobrir agora, abrindo juntos Hoje eu tô gravando sexta-feira, gente São 1h15 da manhã Na verdade, já é sábado E eu tô gravando esse vídeo agora Ainda vou gravar mais um A Rafael tá dormindo no outro quarto Talvez seja por isso que eu esteja falando um pouco baixo Eu também fico um pouco tímido de gravar com ele aqui no quarto Porque eu sinto que ele tá me ouvindo E ele tá, tipo assim, revirando os olhos e falando Nossa, quem esse garoto acha que ele é falando com ninguém no quarto? Pois é, gente, eu já faço isso há oito anos e pouco E eu ainda tenho essas nóias Num momento de impulso Eu resolvi comprar O livro biográfico da Paris Hilton Paris, The Memoir Foi tipo cinquentão E eu achei tão lindo ele, olha Gente, assim, eu sou uma gatinha que era adolescente ali nos anos 2000, né? Então, assim, ouvi muita música da Paris Hilton Ouvi muito The Simple Life Mas é uma pena Eu acho que não tem muita imagem dentro, né? Não tem nenhuma foto dela Ou algo do tipo Acho que não Só tem essa fotinha dela maravilhosa aqui dentro E é isso Vou ler um dia, quem sabe Talvez Daqui uns anos Coitada Mas eu realmente acho a Paris muito inteligente Aquela coisa toda, né? A Paris, ela é meio que a Anita Dos Estados Unidos Ela é meio, tipo, muitas carreiras Muitas coisas diferentes Empresária, etc, etc Bom, e a outra caixa Maior Eu também não Eu lembro de um livro Em inglês que eu comprei também Eu comprei As Meninas Da Lígia Fagundes Telles Se eu não me engano Eu tenho Ciranda de Pedra Na versão física também E aí eu comprei nessa versão física Da Companhia das Letras Mas eu provavelmente Vou ler o e-book Mas eu queria muito ter esse Sei lá por quê Porque é um livro Que eu acho que eu vou gostar muito Nem Férias Negras Que é um livro que eu já li Já fiz vídeo aqui no canal Eu amo esse livro E eu tinha lido só o e-book Então eu falei, não Vou comprar Tava numa promoção Acho que por vinte e poucos reais Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Sei lá E ele é um livro Que já saiu há muitos anos atrás Na França E ele saiu no Brasil Acho que em 2016 ou 17 Foi 17 E ele tava meio mortinho ali Mas a gente deu uma ajudadinha Nele nos últimos tempos E eu gosto muito desse livro Mas é aquilo que eu falo Thriller um pouco mais lento Meio Agatha Christie Meio assim Depois no final Tudo faz muito sentido E eu amo esse livro demais Veja meu vídeo que não tem spoiler E eu comprei Page Boy Do Elliot Page Né? Que eu Primeiro que tava muito barato E segundo que é mais uma Biografia Eu acho que é uma autobiografia Dele escrevendo Provavelmente sobre transição Sobre a vida de ator E etc, etc E eu achei O preço tava bom Muito tempo que eu não comprava A capa dura Em inglês Tava querendo Praticar o meu inglês Agora não vou negar Eu provavelmente Leria o livro da Perry's antes Não vou negar Essas foram as minhas compras De livros físicos Foi de boa, né? Até que foi boa Antigamente eu comprava tipo Trinta Mas eu comprei uns Também uns cinco Ou seis e-books Agora vamos começar então Com o das editoras Esse aqui é da Intrínseca Tem mais de um As três da Intrínseca Essa vez Que bonita a capa Magia das Marés Eu nem sei que livro é esse Das Marés Viemos e para ela Retornaremos Deuses Afogados Volume 1 De Pasquale Lasselli É italiana? Escritora franco-canadense De Ottawa Ontário Nossa, nem sabia Qual selo? É da Intrínseca, né? Intrínseca não tem selo Em universo que poderes mágicos São determinados pelas fases da lua Emery Ainsley Nunca foi especial Ao contrário da melhor amiga Romy A jovem nunca chamou atenção Da prestigiada Academia Aldrin Ainda assim Ela foi a única sobrevivente De um estranho ritual Meses antes Nas cavernas Perto da faculdade Romy e outros sete estudantes Perderam a vida Afogados por uma maré traiçoeira Emery, por sua vez Ganhou uma misteriosa Marca no pulso E uma magia mais sombria Poderosa e perigosa Do que qualquer outra Devastada pelo luto A garota está determinada A descobrir Por que seus colegas Arriscaram a vida Na garganta da besta E impedir que a tragédia Se repita Para isso Ela precisa aprender A controlar sua nova magia E pede ajuda a Bess Irmão de Romy Um jovem atormentado recluso Que conhece muito bem As consequências fatais De as magias sombrias Pouco a pouco Me parece uma fantasia jovem Não achei tão interessante Quanto A capa A capa eu achei belíssima, né? Mas eu achei A sinopse assim Não terminei de ler toda a sinopse Mas a sinopse é... Mais ou menos Próximo Que eu recebi aqui De quem que é? Autêntica Ai, será que esse aqui Foi um que eu pedi? Porque teve um Tem uma pessoa da autêntica Que é muito minha amiga, né? E aí eu tava em Brasília Brasília não Tava na Bahia E aí eu fui numa livraria Lá pra fazer uma horinha E eu adorei um livro Deles assim Que tava lá Mandei e-mail pra eles Mandei e-mail não Mandei o WhatsApp pra ela E falei Cara, esse livro aqui Parece muito legal Aí ela Ai, eu vou mandar a gente mandar Não sei Não sei se é o mesmo Acho que não é o mesmo Não, não é o mesmo Não lembro dessa capa Esse daqui é A filha dos ossos De Andrea Stewart Eu acho que não Porque o livro que eu li Que eu peguei Era italiano Esse daqui é sino-americana Não, não é Eu era Lynn Era filha do imperador E mostraria a ele Que até filhas quebradas Podem ter poder A filha dos ossos É imperdível a estreia De Andrea Stewart Uma nova e importante voz Do gênero de fantasia Que narra a impressionante História de uma jovem Lutando pra encontrar seu poder E assumir seu lugar Num disputado trono Ultimamente eu não tenho Muito lido fantasia, né Já falei isso pra vocês Algumas vezes Veio marcadora Um adesivo Um adesivo É tatuagem temporária Na verdade Há décadas o Império Fênix É comandado pelas mãos de ferro Do imperador Shinsukai Ele é o maior dominador Da magia do fragmento de ossos E fez uso dela Pra criar construtos animalescos Que mantém a ordem De uma ponta a outra do Império Não sei o que é construtos Durante muito tempo O povo lhe foi grato Por acreditar que eles Protegeram dos terríveis Temíveis alangas E o meio da melhor arma Para manter um tirando no poder Mas agora seu reinado Tem demonstrado algumas falhas Seus métodos Têm sido questionados E uma insurreição Tem tomado as ilhas imperiais Ameaçando sua dinastia O imperador precisa escolher Um sucessor Sua filha Lin Era herdeira provável ao trono Mas tem se saído muito bem Em alguns testes Mas não tem se saído muito bem Em alguns testes impostos pelo pai E julga que a jovem Está quebrada Então Bayan Filho de criação de Shien Passa a ser uma ameaça A coroação de Lin Renegada e cansada De ficar trancafiado num palácio Em meio aos segredos obscuros De sua família Lin decide provar seu valor E dominar a arte Proibida da magia Do fragmento de ossos Mas pra isso Precisa escapulir as escondidas Para o mundo lá fora Onde a realidade irá chocá-la Conhecendo os flagelos Do seu povo E tendo um grande poder em mãos Quando a revolução Bater a porta dos palácios Lin terá que decidir Até onde está disposta a ir Para reivindicar Seu lugar no trono E salvar seu povo do imperador A filha dos ossos É uma apresentação Sobre magia Mistério da revolução Não é ruim Mas é um pouco Sabe o que me irrita Em sinopse de fantasia É que é sempre assim Cranus Robles Descobriu que era uma garota Que tem poderes de pentáclon E precisará invadir A cidade de Atanas E eu fico tipo Gente, não adianta Ficar jogando esses nomes Eu não vou decorar Nem lendo o livro Quanto mais lendo a sinopse Por isso que eu fico Hoje em dia eu leio Fantasia assim Eu fico tipo Sério, eu perdi Eu perdi, gente Eu vou te falar Que eu perdi um pouco Mas um dia eu quero voltar A descobrir a fantasia de novo Quem sabe Vou abrir mais um Da intrínseca Que chegou Deixa eu ver o que é isso Nossa capa parece legal também Murdle Volume 1 Sem mistérios De básicos É impossíveis Para solucionar Usando a lógica A habilidade E o poder de dedução O quebra-cabeça Do momento Ah, então não é um livro de ficção Meu Deus Como que é isso? Eu não entendi nada Explica como jogar? Explica No começo Como solucionar? Nossa mãe Mas eu não entendi Absolutamente nada Ao longo dos 25 mistérios seguintes A vida do dedutivo Lógicos Mudou pra sempre Ele deixou de ser um estudante Recém saído Da faculdade de dedução E se transformou no dedutivo veterano Que é hoje Aprendeu coisas insuspeitadas E viu outras inesquecíveis Infelizmente sempre levou com ele Um pendor Pendor Para dedução E um kit de detetive Motivo pelo qual sempre foi capaz De elucidar os casos Por mais confusos que se tornassem E você também é capaz? Estude os suspeitos As armas e os locais Leia as pistas com atenção Faça suas deduções E finalmente esclareça Quem cometeu o crime Com o que e onde O detetive O jogo Alguns leitores talvez Considerem esses primeiros 25 mistérios Demasiado básicos Principalmente aqueles de vocês Com diploma de uma faculdade de dedução credenciada Se esse for o caso Opte pelo desafio especial Do Detetive Clubs Elementary Veja com que rapidez Você consegue solucionar Todos os 25 mistérios Sem errar uma só vez Nosso recorde atual Estabelecido por um membro do clube Anteriormente a publicação deste livro É de 36 minutos Você é capaz de quebrá-lo? Lógico que não Sou burra Você tem que ir na ordem? Acho que é, né? Armas Gente, não consigo entender nada Mas no começo tem uma explicação Ah, e atrás Eu acho que tem as resoluções Ou não? Dicas Atrás tem dicas Gente, eu achei muito interessante Mas ele parece Tá vendo Um... Sei lá Parece um jogo em quadrinho Que parece esse negócio Mas eu achei interessante Eu achei legal Eu só acho que eu sou burra Pra essas coisas Embora eu tenha feito administração E na minha faculdade A gente tinha uma disciplina Que era de lógica e argumentação Então eu deveria ter Algum raciocínio lógico, né? Mas isso tem uns... 14 anos que eu me formei Então assim, né? Isso porque eu me formei Eu fiz essa disciplina No começo da faculdade Então tem quase 20 Vieram uns postais Um negocinho Que eu acho que é um marcador de imã Um lápis Bem bonitinho Próximo Vou abrir esse da Globo Que é uma caixa Olha que caixa bonita Da biblioteca azul Belíssima Com aquele negócio de elástico De abrir assim Eita, já até arranquei fora Bom, vamos ver o que tem bem Entrou Provavelmente aqui deve ter Uma xícara ou uma caneca, gente É um brinde que eu já tô Um pouco saturado também Eu já tô um pouquinho saturado É do Walter Ugumain Ah, é do Walter Ugumain O livro Chama Deus na escuridão Do Walter Ugumain Prefácios de Rodrigo Amarante E Carlos Reis Tem texto do Ambientado na ilha da madeira Deus na escuridão Conta a história de dois irmãos E da necessidade de cuidar de alguém Delicada e profunda A obra é um manifesto de lealdade e resiliência Assinado com a maestria literal Que tornou o Walter Ugumain Um dos mais laureados autores de nosso tempo Não entendi nada do que diz a sinopse Olha, ele tem a O corte das páginas em vermelho Bem bonito É, não entendi nada da sinopse O papel que parece meio De jornal Nossa, meio transparente, né? Ainda mais com essa luz aqui Eu consigo ver todas as letras atrás Mas Tá bem bonito o livro E eu quero ler mais coisas do Walter Ugumain Porque eu só li o filho de mil homens Quero ler outros dele Muito obrigado, Globo Pessoal da Biblioteca Azul E amei a caixa Eu fico querendo guardar essas caixas O Rafael quer me matar Ah, olha só Esse daqui Eu fui gravar um podcast Com o pessoal da Globo, né? O podcast chama Livro da Vez E aí Elas me deram um presente Quando a gente gravou junto, né? São três meninas maravilhosas E aí elas me deram Elas falaram assim Ah, a gente comprou um livro que a gente não sabe se você tem Que a gente quer muito que você leia E é o Orgulho e Preconceito Da Jane Austen, óbvio E na versão da Martine Claret Que eu tenho exatamente esse Tá até aqui Quando elas me deram Elas falaram assim Ah, será que você já tem? Aí eu Ah, gente, vamos ver, né? Porque eu tenho muita coisa E eu já tinha Então É, até falaram Ah, se você quiser trocar e tal Enfim, não sei Não sei se eu vou trocar Ou se eu dou pra alguém em breve e tal Mas eu amei Elas me darem um presente Eu nem tava esperando isso Deixa eu ver Vou abrir Gente, eu abri isso aqui Da LC Comunicação É tão fininho Que eu achei até que não era um livro Olha, tá vendo? Será que é um documento? Um envelope de Sei lá Um cartão Chegou um cartão Veio Rebento Da Fernanda Oliveira É Não é de nenhuma editora Publicação dependente mesmo E é uma coisa bem poemas Poemas, poemas e tal Bem, tá vendo? Daquele jeitinho E assim Tão fininho Que você lê isso aqui Em dois minutos Não é muito a minha praia, né? Eu não sou muito da praia Do poema Aqueles que vão falar assim Nossa, ele reclama Não, mas a gente vai ter que ser sincero, ué Eu, hein? Vocês não tão aqui pra isso? Vocês tão aqui pela minha sinceridade Recebi um da Buzz Chama Como não ser uma vendida De Sally Franzen Eu gostei da capa Tem escrito romance aqui em cima Nunca ouvi falar na autora Casey Pendergast Uma publicitária de sucesso Mas não consegue evitar A sensação incômoda De que talvez seja uma vendida Que trocou seus sonhos de juventude Por um condomínio de luxo Um belo salário E bolsas de grife Eu também quero essa vida aí Eu quero me vender assim Ainda assim Abraça com determinação A liderança de uma nova e lucrativa campanha Para a qual precisa convencer Seus antigos e aclamados ídolos literários A tornarem-se criadores de conteúdo Para empresas Como assim? Ídolos literários Tornarem-se criadores de conteúdo? Nessa jornada Ela se surpreende com a facilidade Com que esses escritores Concordam em comprometer Sua integridade em troca de dinheiro Ela tá dizendo que Criador de conteúdo Não tem integridade? Compromete integridade Em troca de dinheiro? Eu, hein? Porém, ao se apaixonar por um deles Casey não consegue mais ignorar A luta contra seus valores morais E o preço alto do sucesso Achei legal É a minha vibe? Não Mas eu fiquei curioso Gostei da capa também Achei bem bonito o desenho Achei bem legal Vamos para a próxima Essa branca aqui É de quem? Astral Cultural Que essas caixas da Astral Assim, quando elas são muito pequenas Normalmente não vem bala Triste Ah, não Mas vieram sim Balinha do coração Prefiro bala fine? Prefiro Ai, reclama de todos os presentes Que ganha Ah, não, gente Esse é o meu jeitinho Eu, hein? Se eu não reclamar Não sou eu Eu tenho que reclamar de alguma coisa Faz parte de mim Minha mãe me criou assim Peraí Ih, é um livro da Maya Angelou Chama Nossa, que bonita a capa O Coração de uma Mulher Será que ele é biográfico? Em O Coração de uma Mulher Maya Angelou parte da Califórnia Com seu filho Guy Rumo à cidade de Nova York Lá ela ingressa na sociedade No mundo dos artistas e escritores negros Participa do Harlem Writers Guild E passa a integrar a luta Dos negros norte-americanos Para que assumam seu lugar de direito no mundo Nesse período a vida pessoal dela se desdobra em caminhos inesperados Maya rompe com o homem com quem planejava se casar Depois de se apaixonar por um combatente da liberdade sul-africano Com o qual viaja para Londres e para o Cairo No caso em que encontra novas oportunidades O Coração de uma Mulher é repleto de breves inscrições De personalidades renomadas Como Billie Holiday Martin Luther King Jr. e Malcolm X Mas também o mais importante seja seu retrato Das graças e dos fardos de uma mãe negra nos Estados Unidos E de como seu filho a quem ela criou com total Com tanta intensidade Em prol do qual trabalhou com tanta devoção Enfim, se torna um homem Bom, é uma história de um período da vida dela, né? Eu achei bem interessante, na real Achei bem, bem interessante E não é tão grande assim Tem menos de 300 páginas Que delícia Valorizo muito E vieram com balinhas do coração Balinha do coração Igual a música da Pabllo Vittar com a Anitta Nossa, que postal bonito, né? Com a arte da Maya Tem um marcador também De imã Vou abrir essa caixa aqui Que é da HarperCollins Vamos lá Amor em 12 perguntas Um guia para conversas mais íntimas E relacionamentos mais profundos Como que é isso? Fazer perguntas parece fácil Basta obter um sim ou um não E temos uma verdade estabelecida Mas com esse tipo de resposta Também é muito fácil Entrar em um campo superficial nas relações Este livro é um antídoto Para a falta de comunicação Um mapa para chegar a uma relação Mais completa, complexa E vibrante com quem você ama Não é bem meu estilo de livro não Obrigado Quem gosta de livros assim Desenvolvimento pessoal Vou abrir um da Record agora É o Nem Te Conto Da Emily Henry Parecia que a caixa estava aberta Mas eu não lembro de estar aberta É o livro novo da Emily Henry Que acabou de sair Mas já já eu vou mostrar Uma outra versão Desse mesmo livro Eu acho né Pelo que me parece Porque tem outra caixa da Record ali Mas ela vai ficar meio que para o final Que eu quero mostrar um outro negócio para vocês Envolvendo a Emily Henry Peraí Deixa eu ver mais o que Vamos abrir um Companhia das Letras Ah esse eu queria Eu acho que essa altura me segue no Instagram Se eu não me engano Ela não ganhou um prêmio Acho que ela ganhou um prêmio Sesc Água Turva Da Morgana Kretzman Ela ganhou o prêmio São Paulo de Literatura Isso Tem até umas recomendações aqui Do Jefferson Tenório Da Aline Bay Mas eu não sei direito a história do livro Parque Estadual do Turvo Rio Grande do Sul Fronteira com a Argentina Último reduto da onça pintada No sul do país Onde também fica o Yukuman Maior salto longitudinal De queda d'água do mundo Está ameaçado de desaparecer Com a construção da hidrelétrica Gran Roncador A iniciativa é do Partido Nacional Ambiental Uma sigla com extensa trajetória de corrupção Aliada do governo federal E de seu presidente extremista Na cidade de Dourado A guarda florestal Chaya É responsável por combater A caça exploratória de animais silvestres No parque Preta, sua prima Separada da família ainda na infância É líder de um temido grupo De caçadores e contrabandistas Que vivem no lar do argentino Da floresta Fronteira Aliás Os Pies Rubros Olga, assessora parlamentar De um ganancioso deputado Se viu forçada a voltar A cidade onde cresceu Para ser porta-voz Da tragédia ambiental Que se anuncia Até perceber que está nas mãos dela A chance de mudar o curso da história De inimigas aliadas As três acabam obrigadas A vencer o passado turbulento Para enfim construir uma possibilidade De futuro para todos Mas elas não estão sozinhas Sarampião A figura mítica De um guarda florestal E protetor da mata Parece acompanhá-las A ajudá-las na batalha Gente, que coisa Eu achei ousado, né? Eu achei uma vibe meio Aruanas Aquela série da Globoplay Não sei Mas eu fiquei com vontade de ler Gosto muito da capa desse livro E também, né? Eu ganho o prêmio e tal Fiquei com vontade de ler sim Próximo Vou abrir Mais um aqui da companhia Ah, esse aqui eu queria muito Falei para eles Quando eu fiz a apresentação lá do evento Para o pessoal da... Para os livreiros, né? Que eles fizeram O evento que eu apresentei É o Faca Reflexões sobre um atentado Do Salman Rushdie Acho que fala Rushdie Que eu me lembro da sinopse desse livro Vou até dar uma olhada Para não falar besteira Esse cara, o Salman Ele escreve muitos livros São romances baseados em realidade, né? Então, tipo, ele faz uma ficção histórica ali Ele arrumou uma confusão com o pessoal do Irã E aí ele foi... Ele e outras pessoas que participaram desse trabalho Anterior, dos anos 80 Esse trabalho Foram ameaçados de morte E aí, eventualmente, esse cara O Salman, que é o escritor Em, sei lá, 2000 e alguma coisa Tentaram matar ele mesmo Uma pessoa do Irã tentou matar ele E aí, acho que ele foi esfaqueado E aí ele escreveu esse livro Meio que contando sobre Esse atentado que ele sofreu E por que ele sofreu E como que foi o processo depois A recuperação, o medo, aquela coisa toda Parece bem interessante esse livro, o Faca Não é um livro de ficção O Faca é não ficção Bom, vou abrir agora Outro da Harper E é uma prova É uma prova antecipada de Anna O E só isso, não tem mais nada dentro De Matthew Blake Esse Anna O Já não saiu? Anna O saiu lá fora agora Em 2024 Agora em fevereiro E tá pra sair agora aqui no Brasil Deixa eu ver de que é a história direito Eu já vi isso, gente Aonde que eu vi isso? Eu não falei disso recentemente? Essa menina acorda Eu tô com... Gente, eu tô muito doido Eu não sei mais o que que eu li O que que eu fiz O que que eu vi Eu não sei se é série Se é filme Se é livro Se eu li em algum lugar Se eu vi em alguma livraria Eu não sei se alguém me deu Se eu recebi de algum lugar Se eu vi no Twitter Eu já não... É tanta informação Eu não sei mais Eu sei que esse nome é Anna O Eu já li em algum lugar É uma menina que foi encontrada Dormindo no meio dos corpos Dos amigos dela Tava todo mundo morto em volta E ela foi a única pessoa que sobreviveu E aí meio que um cara Que é tipo um... Tá dizendo? Acho que é um psicólogo Vai meio que trabalhar com ela Pra tentar resgatar as memórias dela E saber o que aconteceu Eu achei uma vibe meio paciente Silenciosa Não sei Mas aí é uma versão Antecipada Etc, etc Daquelas versões que não... Que você não pode Se bem que essa daqui Nem tem meu nome Porque normalmente Quando vem essas versões assim, né? Versão antecipada Às vezes vem até até o nome Porque se vazar uma página Um papel qualquer desses aqui Tem o seu nome escrito Então a pessoa já sabe Quem vazou, né? Mas não foi o caso desse Mas amei Adoro receber essas coisas antecipadas O problema é Eu ando com um fluxo de leitura Meio lento Então eu não sei se eu vou conseguir Ler esse livro tão rápido assim Provavelmente não Mas enfim, vamos lá O que mais? Vou pegar mais essa caixa aqui Da Arlequim Tem que ter escrito na frente? É porque a caixa é toda bonita Mas aí cola um monte de adesivo De coisa no cima, né? Não dava pra gente ler nada Não sei o que tá escrito na caixa Ai, caixa grande assim Será que tem alguma doce? Alguma bala? Gostaria de um doce Pra me manter acordado Veio um uísque Sério Veio um Red Label Da Johnny Walker Versão mini Bom, uma boa companhia Pra madrugada, né? É isso Achei ousado Vocês não acharam ousado Uma editora mandar um uísque? Ainda bem Óbvio, eu sou maior de idade, né? Acho que eles não mandaram isso Pra criançada do TikTok Mas Né? Achei interessante A brincadeira O livro que eles mandaram Chama Alto teor amoroso De Elliot Fletcher Por essa capa aqui O que Escreve aqui nos comentários agora Por essa capa E por esse título Você diria que esse livro tem a minha cara? Ainda bem que vocês me conhecem Mas A editora Está aqui divulgando O seu título novo Bonito pelo menos Até um brilho Um verniz localizado Ih, que sinopse muito grande Não sei o que lá Não sei o que Volta pra uma ilha na Escócia Garota Aí ela vai cuidar de uma destilaria de uísque Do avô Rica Por isso que deram Johnny Walker Aí ela tem um funcionário Um belo gigante Ah, deve ter bração Peitão É Arlequim, né? Então vocês já sabem É isso, gente Ela vai tomar conta Do negócio do avô De uísque De bebida E Porque o avô morreu E tem um cara lá Um funcionário Que ele é Com uma personalidade muito forte E outras coisas muito fortes também E a gente vai Se apaixonar por um padrão Pra variar Mais um Não que eu Me relacione com esse tipo de história Jamais Bom, vou abrir mais um da companhia Eu vi esse livro aqui Em algum lugar Será que foi no No negócio de doação Da Da livraria da vila Talvez Chama Em Sintonia Da Jéssica Anitelli A Jéssica é brasileira? É Mora em São José dos Campos Com o marido dos dois filhos Ela é brasileira Eu achei essa capa bonita, ó Achei bem bonitinha E é seguinte Então é o YA, né? Livro jovem Não é, de novo, não é muito a minha praia Mas enfim Porque meu último ano no colégio Com certeza vai ser um desastre Minha mãe vai ser a nova professora de matemática Meu pai vai ser o coordenador pedagógico do ensino médio Meus melhores amigos estão apaixonados E não sabem lidar com isso Kevin, meu inimigo número Kevin? O nome dele é Kevin? Se bem que tem Kevin no Brasil, né? Meu inimigo número um Está disposto a transformar minha vida no inferno Adivinha com quem ela vai ficar As aulas de química estão mais difíceis do que nunca O Cadu não cansa de partir o coração das garotas da escola E elas querem vingança O vestibular está cada dia mais próximo E a pressão só aumenta A aluna nova Anitta Não vai nem um pouco com a minha cara Mas também tem diferença isso faz Gente, é muito jovem Acho assim É muito É mais jovem que Malhação É muito jovem Então assim Novamente Não tivemos um livro com a minha cara Mas tiveram outros, né? O Água Turva É mais a minha cara O Faca O da Emily Henry Eu tenho vontade de ler Porque é uma autora que eu gosto O do Walter Hugo Mãe Também não está tudo perdido ainda Não precisa ir na box Esse daqui eu acabei de arrebentar O lugar onde tinha a etiqueta Então eu não sei nem quem mandou Eu acho que talvez seja de uma editora nova Culpe Acho que matei eles Ah não Não é uma sacola Vem enrolada numa fita dessas de crime Achei criativo Muita tralha pra jogar no lixo, né? Mas enfim Ah tá E aí virou um saco de lixo Que a gente usa pra pegar o cocô da cachorra Inclusive Peraí, calma Ah Eu ia... Eu falei que eu tinha visto esse cacete em algum lugar Eu tô falando, caralho Olha o que que é Ana O De Matthew Blake Só que o que acontece Será que ela saiu no Brasil? Nem sei Que aqui é a versão que eu ganhei, né? É que como eu demoro mais ou menos Umas semanas pra abrir as caixas que chegam Porque eu vou deixando elas acumularem Pra eu gravar um vídeo de uma vez só Elas acabaram... Talvez eu tenha perdido um pouco do timing Mas enfim Tá aqui, ó O Ana O Que eu já falei Esse aqui eu tenho vontade de ler Esse aqui eu tô com vontade de ler Só tenho medo de ser esses thrillers jovens Tipo... Um de nós tá mentindo Eu odeio Eu tô muito contra jovem, né? Gente, eu não tenho nada contra o jovem, tá? Também não tenho nada a favor Não, eu não tenho nada contra Tenho até amigos que são Realmente Tenho até amigos de 26, 27 Jovens Crianças Bebês Bebezes Imagina os de 20 Ah, tenho amigos de 20 também 22 Amigos que são Real Mais uma caixa da Arlequim Bom, numa eles me deram Essa caixa grande Numa eles me deram uísque E vamos ver o que vai vir nessa Será que eles mandaram errado? E mandaram outra coisa igual? Eu vou gritar Eu preciso de um chilete mesmo Ah, não Dessa vez eles mandaram Café preto Não vou tomar café nessa hora da noite Porque eu também não sou nem maluca E eu também gosto de café misturado com coisas Eu gosto de caputino Eu gosto de latte Eu gosto de coisas assim Não sei que ela é lá Que ela é a maquiara Eu não gosto de café puro O livro chama Os Princípios Peculiares de Kit Web By Aquelas By Por Cat Sebastian Kit Web Tinha princípios Ele tinha certeza disso Eu não sabia se era menino ou menina Mesmo em seu pior estado Ele não fazia mal a ninguém Pelo menos não muito Pelo menos não de propósito Talvez seja melhor dizer Que ele nunca deu o primeiro soco Quanto a adagas e pistolas Aprendeu que apenas empunhá-las Era tão eficaz Que nem precisava usá-las de fato Mas melhor não questionar Se isso se devia mais à sorte Do que a qualquer habilidade Ou refinamento moral de sua parte Não me disse nada Bom, ele era um ladrão Agora não é mais Virou dono de um café Tá entediado Brigando com garçonete Ai gente É um negócio de herança De família Briga E tem que pegar um livro Pra não sei o que do dinheiro Não sei Pensem aí O que acharam Eu achei meio confusa a sinopse Não entendi muito bem Não consigo nem compartilhar com vocês direito Bom Um da Globo Livros Um da Globo Livros aqui Ai que delícia Veio até fora do plástico já É o Fim de Caso Do Graham Greene Também é Biblioteca Azul Eu gosto que a Globo Agora tá me mandando Uns Biblioteca Azul Entendeu Já é mais a minha vibe Do que Globo Out Maurice Bendrix É um material de especulações Todos eu acho É o que tem mais a minha vibe Já amei Triângulo amoroso Traição Tretas Amores impossíveis O que poderíamos ter sido Mas não somos Não fomos Se fudemos Se pudéssemos Abriu uma intrínseca agora Peraí Gente Mandem coisas de comer Assim Já pronto Sabe O negócio Já pronto na hora Pra comer Tipo balafine Nuggets Ai esse daqui Eu tô muito empolgado Tom Lake Da Ann Patchett Com essa capinha Cheia de florzinhas Mas esse livro aqui É um drama Quer ver A Ann Patchett Pra quem não lembra É a mesma autora De A Casa Holandesa Que é um livro Que eu amo demais E sempre que eu falo De drama familiar Eu dou esse exemplo Do Casa Holandesa Porque é um livro Que eu gosto muito 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 Deixa eu ler Essa sinopse desse aqui Porque eu já li antes Mas eu já esqueci De alguns detalhes Na primavera de 2020 Enquanto a pandemia Assola o mundo E enche os noticiários Com angústia e desesperança As três filhas de Lara Se veem obrigadas A voltar para o pomar Da família No norte de Michigan Acho tão chique Quem tem pomar Fazenda Afastadas da rotina E das respectivas faculdades Emily, Maisy e Nell Conduzem os dias dedicados A colheita de cerejas Principal negócio De seus pais Ai que romântico Para ajudar a passar o tempo Implora uma mãe Que lhes conte a história De Peter Duke Um ator famoso Com quem ela dividiu O palco na juventude E viveu um romance de verão Em uma companhia de teatro Chamada Tom Lake Que é o nome do livro À medida que a fascinante trama Se desenrola Lara reflete sobre Suas escolhas E os caminhos Que a levaram até ali Enquanto as filhas Analisam as próprias vidas E o relacionamento com a mãe Em meio a essa torrente De lembranças e sentimentos Elas repensam a maneira Como enxergam o mundo E vislumbram O que o futuro pode reservar Tom Lake É uma reflexão Sobre o amor juvenil O amor conjugal E a vida que nossos pais Tiveram antes da nossa existência Ai já Essa frase já me deixa até tenso Vida que nossos pais Tiveram antes da nossa existência Esperançoso e melancólico Explora o que significa Ser feliz Mesmo quando tudo Parece desmoronar Ao nosso redor Como em todos os seus romances Anne Patchett Combina uma envolvente narrativa Com comoventes nuances Sobre dinâmica familiar O resultado É uma história rica e brilhante Funda inteligência E sutileza emocional Que demonstra porque Ela é uma das vozes literárias Mais aclamadas hoje em dia É muito minha praia gente Ai vai lembrar do boy Ai as filhas vão começar A pensar sobre coisas Relacionadas a família Os pais Gente rica Que tem pomar Sabe que eu gosto né Mas infelizmente Não veio nada de comer Nessa caixa Bom Eu vou abrir agora Essa aqui da Ciranda Cultural É uma caixa bem grandona Mas ela é bem leve Então deve ter tipo Um livro aqui dentro Eu acho Tô vendo um laço verde Meu Deus É uma caixa Um laço Um livro Você vai ler Esse monte de caixa É um livro Peraí Ah é da Príncipes É eles tinham me procurado Pra me mandar um livro Chama Não há mais sapatilhas de balé Na Síria Você vê que tem uma capa colorida Começa o título Interessante Mas aí depois joga uma Síria Porque a gente sabe Que a Síria foi muito destruída Nessas últimas guerras aí Todas que eles passaram E aí fala aqui ó Refugiados Nada além de documentos e roupas Compõem a nova vida de Aya E de sua família Que devem lutar Pra permanecer na Inglaterra Reconstruir o lar E reencontrar o pai Separado durante a fuga da Síria Em meio a tantas incertezas Aya começa a fazer aulas de balé Como a professora Da antiga República Tcheca Que também se refugiou Naquele país E que vai ajudá-la A superar traumas E buscar novas alegrias Com uma escrita bonita E cativante E uma mensagem importante Em defesa dos direitos Dos refugiados Essa é uma narrativa Cheia de calor Esperança e humanidade Nossa Esse livro também Tem uma vibe Que eu tenho muita curiosidade De ler E ele é bem fino Tem 190 páginas A diagramação é um pouquinho apertada Mas nada demais E deve falar muito sobre Síria Que é um país Que eu tenho pouquíssimo contato Sem muito pouco sobre E ao mesmo tempo Da coisa de ser refugiado Morar na Inglaterra E tal E a outra professora Que é da República Tcheca Gostei desse Mas precisava de sua quantidade Essa quantidade toda aqui De coisa pra não estragar o livro Tá uma bagunça no chão Eu tenho que subir Com um saco de lixo A gente compra um saco de lixo Aqui pra casa Daqueles assim Que dá pra esconder Um corpo dentro Então é assim que eu vou Arrumar tudo daqui a pouco Gente eu devo estar Um pouco mal enquadrado Tá Mas é porque Eu tô filmando com o celular Então eu não tô me vendo E eu tô gravando Com o áudio aqui no computador Então eu não quero Projetar o celular No computador Muita complicação Mas em breve Isso vai ser resolvido Pretendo comprar uma câmera Durante a viagem Que já estou fazendo No momento em que esse vídeo Está no ar Eu já tô viajando Se quiser acompanhar Da minha viagem Eu estou em Barcelona Me siga no Instagram Vou abrir um Esse aqui da Companhia das Letras Parece É um livro Parece um livro grosso É o mais sombrio Do Stephen King Eu achei que esse livro Fossei mais pra frente Eu achei que ele fosse sair Mais pra julho Agosto Sei lá São contos Do Stephen King E aí esse livro aqui Tem um conto Que é uma sequência De Cujo Um livro que é Super referência dele Eu nunca li livro De contos do Stephen King Eu nunca li um conto dele Eu só li romances inteiros Então quem sabe Eu dei uma pegada São vários contos Eu não sei nem quantos são Doze contos inesquecíveis Sendo cinco inéditos Tá Então são sete contos Já publicados Em algum outro momento Mais cinco são inéditos Parece até a Taylor Swift Que lançou O mesmo álbum Com mais alguns inéditos Parei Parei Senão eu vou ser Achincalhada Já sou bastante achincalhada No Twitter Quando eu critico a Taylor Vamos abrir esse aqui Peraí Calma Meu Deus Esse aqui é da Astral Tem mais um da Astral Mas esse aqui também Não vai vir nada de comer Porque Não precisa Triste Triste Astral Já foi melhor Ah não Ah eu estou falando Gente Eu estou falando Eles ouvem O meu feedback Olha o que veio Bala Fine De Amora Que delícia Já tenho mais bala aqui Olha Daqui a pouco eu mostro pra vocês O meu resumo de Comidas da noite Eles me mandaram Eu gosto mesmo É da Contradição da Noite De Fernanda de Castro Lima Livro brasileiro né Não conhece a Fernanda Eu acho Acho que não Deixa eu ler aqui É muito grande Do mesmo jeito Emília não gosta De ser o centro das atenções Nem de expor seus sentimentos Para jovem estudante De medicina veterinária Tudo que lhe importa São seus amigos E suas infinitas listas Em um quadro branco E guardar uma porção De curiosidades inúteis Junto aos seus pensamentos inquietos Emília não quer desagradar a ninguém Mesmo que isso desagrade a si mesma Amores, desamores, amizades, músicas Fatos aleatórios e listas Muitas mesmo Permearão a noite da garota Que se verá obrigada A encarar todos os pequenos pedaços De sua vida E precisará rever E entender os motivos De ser quem é Mas se isso já é por si só Uma tarefa árdua Ela fica ainda mais complexa Quando essa necessidade Vem de um trauma A noite pode parecer O fim do dia Mas também pode ser O começo de algo novo Tudo é uma questão de perspectiva Assim, vou te ser bem sincero É, eu não Eu não publicaria Essa sinopse Num livro Porque essa sinopse Não diz nada A única parte Dessa sinopse Que me faz querer Ler o livro É quando diz aqui Ela fica ainda mais complexa Quando essa necessidade Vem de um trauma Só essa frase Talvez essa sinopse Aqui de fora Seja melhor Eu li a sinopse de dentro Preciso de argumentos Alguém que me convença De que é interessante e bom Que eu ainda não sei Não senti firmeza Nesse texto que eu li Aí tem um pôster Da capa do livro Daquele jeito Que eu amo Com os vinquinhos aqui Que delícia Tá vendo? Tá tudo arranhadinho Por causa do vinco Da dobra Vou abrir Esse aqui da Record Ai, belíssimo Queria muito receber esse O segredo das larvas Do Stefano Volpe Gente, essa capa É sensacional Esse livro na real É um relançamento Ele já tinha sido lançado No ano passado Não sei se independente Por uma outra editora E aí o Stefano Fez alguns ajustes Algumas correções Melhoriza aí no livro E eles lançaram Gente, sério O brilho que esse livro tem Dessas partes metalizadas E tal Do verniz Gente, muito lindo Muito Nossa, aqui atrás também É muito lindo Tem um barquinho Muito lindo mesmo Eu sei que é uma distopia Em um futuro não tão distante Freya mora em uma colônia Onde pessoas de pele negra São confinadas Lá, além de lidar Com os transtornos mentais da mãe Ela vive constantemente Assombrada pelo programa Da metrópole Que promete selecionar As garotas mais belas Para passarem o restante De suas vidas em Éden Desfrutando dos privilégios Da capital tão desejada No entanto Freya se recusa a acreditar Nessas promessas Ela tem certeza De que a convocação É um disfarce Para os piores pesadelos Algo terrível acontece Do outro lado da cerca E as garotas escolhidas Correm perigo Freya sabe de tudo isso Porque sua própria mãe Foi uma das selecionadas A única que retornou Despedaçada Quando uma nova triagem Se inicia O que resta É fazer escapar Só que agora Nada será igual E Freya precisa decidir Até onde está disposta A ir para finalmente se vingar O segredo das larvas É eletrizante e brutal Estreia de Stefano Volpe Na distopia Ao revisitar o passado Para imaginar o futuro Volpe esmiúça um tema Que as distopias costumam evitar Raça Eu achei esse livro Uma vibe meio feios Do Scott Westerfeld Que tem essa parte de Só as mais bonitas Vão para um lugar diferente No caso do feios não Você é feio Que depois você entende Feio e aí você Passa por um monte de plástica E um monte de coisa E vai morar Fica perfeito E vai morar nesse lugar Nesse outro lugar Eu odeio feios Mas eu não sei Se é problema de tradução Eu li quando eu era jovem Eu achei uma grande palhaçada Não li mais Não sei Sei que muita gente ama Mas esse livro Eu fiquei com vontade de ler sim Até porque é do Volpe né Tem uma caixa aqui Que é da N versus editora Eu não me lembro Se a gente trocou E-mail DM Que editora é essa Se tem algum nome Que eu deveria reconhecer Ou se é um nome Fantasia Se é um nome Razão oficial Sei lá O que é Não sei Ai gente Vem com esses títulos rosa Vem muitos Peraí Tem um troço aqui Que deve ser um pôster Que ele enrolado Daí eu já vou Dar muitos biscoitos Pra eles Peraí N versus editora Não sei Eu acho que talvez Eu tenha falado com eles sim Eu não lembro Acho que é um quadrinho E parece um quadrinho Chama Roaming Jillian Tamaki E Mariko Tamaki Quadrinho né É Quadrinho Ai adorei as cores Achei bem bonitas Quadrinhos 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 Dani e Zoe São amigas de muito tempo E na primeira semana De férias da universidade Planeiram se reencontrar Na cidade Que sempre quiseram visitar Nova York A nova colega de Dani Fiona Cola nos planos E ameaça a bagunçar tudo Enquanto o trio Anza por armadilhas de turistas Fotos obrigatórias E muitas, muitas lojas Antigas amizades Novos enroscos São postos à prova Tensões de muito tempo E tensões recentes Tem um erro aqui De escrita No Da cenópsia Alguém apertou o botão errado Entrou uma aspa Um número 1 Um monte de espaço Depois recentes Pulsam sobre o pano Ou é intencional E eu não entendi Sei lá Sobre o pano de fundo Da cidade ilustrada Com todo bril Aí tem o igual Talvez faça sentido Sei lá Roaming é um retorno triunfal As graphic novels E a entrada habilidosa De Jillian Tamaki E Mariko Tamaki Na literatura dos recém-adultos Recém-adultos Blancólica Envolvente Fervilhando de vida Perspectiva singular E elegante De Jillian Mariko Sobre um paraíso urbano Que pouco a pouco Revela suas imperfeições Ao ritmo das três visitantes É uma obra premium Clássico para várias gerações Ah, eu gosto de Nova York Eu não sou muito de HQ não, tá? Vou ser bem sincero com vocês Já falei isso algumas vezes Eu não me conecto muito Com o formato não Aqui deve ser um pôster, né? Mas isso aqui, olha Eu admiro É que não tem como, né? As editoras ficarem fazendo isso Aqui Isso é um pôster de verdade Tem sinal de marca? Vinco? Tem alguma coisa Dobrada, estragada? Não É só você mandar Fazer uma moldura E colar na sua parede Olha que bonito Bonito, né? Mas eu sei que não é toda editora Que tem como mandar um troço Desse tamanho aqui Para as pessoas De brinde Para os blogueiros Ou para a galera que compra E tal na Amazon Quando tem brinde e pôster E tal Uma pena Porque realmente É o que protege direito A arte, né? E aqueles pôster também De tecido Eu acho meio A impressão não fica tão boa No tecido Quanto fica no papel, né? E por último É um da Record também Nossa, mãe Essa caixona da Record aqui Nossa, veio muito mais livro Do que eu tava achando Que vinha Eu tinha achado Que vinha só o box Mas olha só Vem Calma aí Que vem alguns Vocês vão ver Que tem muito Nossa, tem mais uma caixa Aqui dentro Meu Deus do céu London and Shy E London and Shy Qual é a diferença De um pro outro? Ah, esse é volume 1 Esse é o volume 2 Da Britney Seachary Autora de Vergonha Que eu achei bem mais ou menos Mas não sei Me contem É muito a minha praia Mas Enfim A Britney Seachary É muito famosa Muito popular Sei que vocês gostam muito Eu acho Sei lá Porque tinha Eleanor and Grey, né? Eu acho que esses aqui São tipo um spin-off Sei lá Outra caixa aqui dentro Uma caixa dentro da caixa Ah, esse eu queria também A Canção dos Ossos Da Gil Domingues Eu comprei esse daqui Em e-book Porque tava agora Na Book Friday Por R$9,90 Gente, que delícia Que é esse livro Ah, eu não sei Ele aqui, ó Ele tem uma aplicaçãozinha Tem um relevinho E ele é todo gostoso De passar a mão, sabe? Meio ásperozinho Muito linda essa capa Muito linda A Gil falou que não É uma romantasia Eu jurava que era uma romantasia É uma fantasia E tem um romance sáfico Então foi isso que eu chamei De romantasia Mas parece que não é Veio o livro E vieram mais alguns brindes, né? Tem o... O Bottonzinho Que eu acho que Deu algum problema Pra quem comprou na... Na Amazon e tal Eu acho que o Botton Estragou o livro No meu... Não porque a minha caixa é maior Vieram postais Também postais não Vieram cards, né? Com as artes dos personagens É um reconto de Fantasma da Ópera, né? Como eu já falei Numa gravação que eu fiz recentemente É... Nossa, esse livro tá muito bonito Eu quero ler porque eu gosto muito Da escrita da Gil E eu acho que esse livro É um pouco mais adulto Mais maduro Do que Luzes do Norte Por último Eles me mandaram O Boxe novo Da Emily Henry Tem o Leitura de Verão O De Férias com Vocês O Loucos por Livros E O Lugar Feliz Então nem te conto Não vem Vem separado mesmo Vem os quatro dela Que já tinham saído Que eu já li Leitura de Verão E eu já li Loucos por Livros Eu quero muito ler O Lugar Feliz Eu ia ler O De Férias com Você Mas eu acho que eu vi mais gente Elogiando O Lugar Feliz Então eu acho que eu vou pegar Pra ler O Lugar Feliz em breve E aí no Boxe, né Facilita mais ainda Porque já vem tudo Eu tenho só o Loucos por Livros Eu acho físico É o Leitura de Verão Eu lembro que eu ouvi audiobooks O Loucos por Livros Eu tenho físico Eles não mudaram a capa não É a mesma capa que eu tenho aqui É a mesma capa As mesmas capas, né Dos livros Dos livros originais Só que No Boxe O bom do Boxe, gente É uma coisa que eu sempre falo Assim Tem muita gente que não Se liga muito no Boxe Eu também Sou muito essa pessoa Mas eu reconheço o valor do Boxe Pra proteger os livros Porque eu Principalmente eu que sou uma pessoa Bem assim Zero cuidado Tipo de ficar limpando Passando Tirando poeira Limpando a cada X mês E tal Eu sou muito descuidado com isso Os meus livros ficam muito cagados Ficam muito marcados Sujos e tal E com o Boxe Eles ficam intactos Então Vale a pena É isso Terminamos o unboxing Tem um monte de caixa Agora pra eu jogar no lixo Eu vou ter que subir com o meu lixão Aqui pro escritório Pra poder botar tudo dentro Porque eu não tenho nem como descer Com isso tudo lá pra baixo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado desses livros Vocês viram que tinham alguns vários Que não tem nada a ver comigo Outros que tem Então a gente vai ficar de olho aí Mas eu também quero ouvir A opinião de vocês Às vezes algum livro desses Eu não animei muito Mas já leram E vão falar bem Ou estão lendo Ou se animaram Enfim Me conta aqui embaixo Não deixa de dar like no vídeo Se inscrever no canal Me seguir nas redes sociais Um beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau